Como nós gostaríamos que a palavra de Deus se cumprisse na sua vida Só que é muito mais do que você colocar uma simples mensagem nos seus stories Talvez você que publica nas suas redes sociais Palavras que realmente são fortes, inspiradoras Mas para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida É preciso que você pratique esta palavra Não faça Desta palavra apenas um refúgio Para momentos difíceis Faça da palavra de Deus Uma bússola que leva você a ter uma vida plena, abundante e cheio de paz Falando de paz Você com certeza vai entrar em ambientes tranquilos Muito tranquilos Tempos religiosos Você vai num teatro Você vê pessoas sorrindo, brincando Você vai num circo Você vai num museu As pessoas caminham devagar Falam numa voz suave Você vai numa biblioteca, numa livraria Não é diferente Tem paz Mas quando uma pessoa entra gritando Quando uma pessoa entra fazendo bagunça O ambiente se torna mais pesado Não é verdade? Quando você está sozinho na sua casa Talvez relaxando, meditando Quando entra aquele familiar Agressivo, nervoso O problema não é o lugar O problema não são pessoas A paz que você precisa Você tem que buscá-la Para você ter ela aqui Dentro de você Eu estava verificando esta mensagem Existem pessoas que são assim Elas pesquisam na internet Mensagens bíblicas E anexam essas mensagens A fotos Ou até pronunciam Nas redes sociais Agora Quem é você? Você sempre lê a Bíblia mesmo? Ou você é uma pessoa Que só vai na Bíblia Quando precisa De uma legenda Para colocar na sua foto? É muito interessante, não é verdade? Se torna um praticante Não apenas um ouvinte Não apenas um leitor Mas pratique esta palavra Que com toda certeza As bênçãos prometidas a Abraão Se cumprirão na sua vida Que Deus abençoe a todos E um ótimo dia